Oi gente, tudo bem? Eu sou Mariana Rocha e de segunda a sábado nós estamos aqui no Norte Notícias com os principais fatos que acontecem na capital, no interior do estado e no Distrito Federal e tem também os bastidores da política no Amazonas. Tudo ao vivo, direto do fato, pra você ficar muito bem informado. O Norte Notícias começa às 6h20 da noite, aqui na TV Norte Amazonas, SBT, canal 10.1. Não perca! Não perca!